Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai tratar de um assunto muito importante para a nossa sociedade que é a reinserção social. Na verdade o trabalho da pastoral carcerária só pode acontecer com êxito se trouxer anexado a ela, o trabalho de reinserção social. E por isso nós estamos recebendo aqui dois convidados especiais, o Fabrício Gama, que é diretor-geral da Fábrica Esperança, quem saúda nesta noite. Fabrício, obrigado por ter vindo ao Janela Aberta. Prazer meu por esse momento, por esse espaço da Janela Aberta. Tá certo. E o famoso diácono Ademir Silva, que é o coordenador que se dedica diuturnamente à pastoral carcerária, quem a gente saúda mais uma vez. Meu santo, obrigado, seja bem-vindo mais uma vez ao Janela Aberta. Eu que agradeço, até com um detalhe muito importante. Eu cheguei assistindo semana passada, o Janela Aberta, onde você entrevistou muito bem o doutor Nelson Ribeiro, você falar sobre a questão da doutrina social da igreja. Isso é obra do Espírito Santo mesmo, porque a pastoral carcerária está inserida nesse contexto, porque ela é uma pastoral também social. E esse se inserir na questão social, nós nos preocupamos com a questão da reinserção social. E aí, a felicidade maior é que a gente vê duas luzes muito fortes aí, não no fundo do túnel, mas já no meio do túnel, que é o projeto com a mensagem de novo e a Fábrica Esperança, que vem realizando realmente um trabalho fantástico. E a gente vai falar sobre isso com muita alegria. E parabenizar você também já por esse sucesso, que realmente... Nós devemos muito a você também, porque nós conseguimos muitas adesões através do seu programa. Então, eu acho que famoso aqui é você, porque é você que... Não, 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 tem nada. Mas me diga uma coisa, Ademir. Como é que está a pastoral carcerária? Quantas andam? Eu soube que você teve uma adesão de muitos aspirantes ao diaconato, muita gente que se interessou pelo trabalho, que é um trabalho árduo, é um trabalho que necessita vontade, né? Todo mundo vê em Mateus o discurso escatológico, serei julgado, estive preso e foste me visitar. Mas nem todo mundo gosta muito de ler este versículo, né? Ou seja, não tem uma adesão tão grande, talvez, para os grandes problemas sociais e emocionais que isso causa, nem todo mundo se sente também tranquilo em visitar situações como estas. E a pastoral carcerária toca neste assunto e está dando vida a uma pastoral que é praticamente referência no Brasil inteiro, essa pastoral que você coordena. É, graças a Deus a pastoral carcerária está vivendo uma fase muito boa, né? Não só na questão do trabalho nos presídios, como na aproximação com as autoridades afins. E, como você fala da escola diaconal, também foi uma coisa muito boa que aconteceu, foram 24 diáconos que aderiram ao chamado da pastoral carcerária. Inclusive, a gente agradece ao grupo de coordenadores da escola diaconal que nos deu esse apoio, e nós tivemos a adesão de 24 postulantes ao diaconato. Isso é muito importante, que a gente espera que esses 24 participem, assumirem o diaconato, essa missão, continuem conosco. Porque eu digo que a pastoral carcerária não é uma pastoral difícil, ela é desafiadora. É uma pastoral que quem entra se apaixona. Eu entrei, por acaso, me apaixonei e vi o pastoral carcerária 24 horas por dia. Até quando eu estou em Minas, às vezes, eu sonho com o pastoral carcerária. É, entendeu? Então, realmente, é a minha vida, entendeu? É muita santidade. E a gente fica feliz e até se sentindo cada vez mais compromissado, quando a gente vê o seu apoio, quando a gente vê esse trabalho da Fábio Esperança, também do Dr. Claudio Rendeiro no Projeto Começado de Novo. Isso, é como eu digo, não é uma luz no fundo do túnel, mas é uma luz já no meio do túnel, porque nós estamos caminhando para lá com a graça de Deus. E, Fabrício, a primeira vez que você vem aqui, o diretor-geral da Fábrica Esperança, para o nosso público que nunca ouviu falar, ou que já ouviu falar, o que é a Fábrica Esperança? Primeiramente, agradecer de novo essa oportunidade, estar aqui do lado do Diáculo Ademir, que é um homem envolvido com esse projeto de recessão na área carcerária. Como você bem disse, a área carcerária é uma área muito complicada, não é qualquer um que milita, porque nós trabalhamos com adultos que vêm com várias mazelas para tentar retornar à sociedade. A Fábrica Esperança foi um projeto criado em janeiro de 2006, pelo atual governador Simão de Atene, na época do seu primeiro mandato, e ele tem como objetivo reinserir o egresso do extremo penal à sociedade. Quer dizer, resgatar esse indivíduo que vem, como eu disse, de uma mazela, de dentro de um cárcere, que o cárcere no Brasil ainda tem uma visão dos homens da caverna, tem que ficar dentro de um buraco, e esse buraco não só te traz espiritualmente as mazelas, mas com o corpo moralmente, socialmente, de todos os tipos. É que o sistema carcerário brasileiro é o sistema Foucaultiano, do vigiar e punir. Do vigiar e punir. Ou seja, é vingança sobre os corpos, controle sobre os corpos, é vingança sobre a questão corporal, é no corpo que a pessoa tem que pagar, entre aspas, essa expressão é até estranha, pagar pelo mal que fez. Então, ainda é o que se quer ler, o Foucault entende bem, né? E muitas das vezes, pelo mal, o que a própria sociedade fez ele fazer. Porque esse indivíduo, ele não tem, muitas das vezes, nenhuma chance de buscar uma janela, né, para a educação, para o estudo, porque ele vem de mazelas, ele já vem de uma família mazelada. Então, para quem não compreende, como eu não compreendi há algum tempo atrás, achava que punir, da pior maneira, era o resultado que a sociedade esperava. Mas não é isso, é resgatar, que muitos que estão lá, no nosso trabalho da fábrica, que a fábrica, ela tem um leque de opções, né, hoje. Na nossa administração, o governador já tem investido muito, nós temos conseguido hoje o índice de reinserir na sociedade, hoje, algo em torno de 40%, é muito alto o que nós temos, porque as pessoas têm a vontade de se resgatar, de voltar da sociedade. Quem é aquele que gosta de ficar perseguido no seu dia a dia? De ir numa esquina, passar uma veiatura da polícia e levar ele, porque ele é suspeito de cometer um crime. Então, o sistema, ele é complicado. E reinserir e fazer recessão social não é fácil. As pessoas acham que é fácil, as pessoas acham que do dia pra noite, tu vai consertar um ser humano que já vem de um erro de 20 anos. E o próprio sistema não ajuda que eles tenham essa recessão. Então, eles mesmo enforcam esse ser humano de uma maneira que ele tem dificuldades em resserir. Porque quando ele sai, ele só ouve a discriminação, ele só apanha a discriminação. Eu costumo dizer que nós somos jogadores de essência, né? Todos nós apontamos o dedo pro outro cidadão. Mas nenhum de nós temos a coragem de nos olharmos no espelho e tentarmos auto-nos avaliar o que é que nós fizemos pra melhora dessa sociedade. Porque o próprio governo não é culpado disso. Tudo empurra pro governo. A sociedade, em geral, é culpada disso. A sociedade é contraditória. A sociedade tem desigualdade de renda. A sociedade discrimina as pessoas. A nossa sociedade brasileira, principalmente, tem todos esses problemas. Então, a sociedade não é uma linear, como a gente imagina. E essa pessoa, senão a gente vai pegar até aquela coisa do contrato social do Rousseau, né? Você quebrou o contrato, você tem que ser punido. Então, é uma coisa bem antiga e que parece bem, digamos assim, discriminatória. E até equivocada de imaginar que a sociedade é harmônica. E é a harmonia da sociedade que aquela pessoa quebrou. Na verdade, essa pessoa, muitas vezes, é fruto da falta de políticas públicas, de uma falta de uma família que possa ter dado uma orientação. Tantas coisas, né? Isso, Ademir, na sua experiência de décadas, assim, na pastoral carcerária, acho que você já ouviu histórias que não faltam motivo para escrever um livro, se você quiser. Ah, com certeza. A comunidade carcerária é resultado de um contexto de desigualdade, de violência, enfim. Porque a violência não está só no ato em si, de ferir alguém, de lesar alguém. A violência está na omissão, está, como você bem colocou, na discriminação. E a gente até ressalta aí o seguinte, essa questão de valorizar, de acreditar no homem, sem descriminalizá-lo. O índice de reincidência hoje, sistema carcerário a nível nacional, é 75%. Talvez o Fabrício tenha esquecido de falar, mas o pessoal que passa pela fábrica de esperança, o nível de reincidência é 3%, não é isso? 3% aproximadamente, quer dizer, um índice bem, bem, bem significante em relação aos 75%. Então, realmente, eu tenho, semana passada, sem citar o caso, eu conversei mais ou menos cerca de 45 minutos com o interno de uma casa penal, ele chorou, chorou falando da infância dele, que ele foi violentado quando tinha 9 anos, quer dizer, uma sequência de fatos, quer dizer, não justifica, embora se saiba que toda ação corresponde a uma reação e vice-versa. Mas é uma história de exclusão, de sofrimento. É uma história de exclusão, de sofrimento, entendeu? Que, de uma certa forma, acaba induzindo a pessoa à prática de um ou outro delito. Então, a comunidade carcerária hoje, se nós analisarmos bem, eu estou na pastoral desde 96, é fruto de toda uma história de sofrimento, de exclusão, enfim, e nós temos que acabar com isso. E, graças a Deus, a campanha da fraternidade de 97, ela resgatou muito isso, ela aproximou a igreja, a autoridade e a sociedade, porque esse tripé é responsável pela recuperação do apenado. Ou nós olhamos para esse indivíduo com amor, como você colocou. E até, eu lembro o seguinte, nós tínhamos na Terra Santa agora recentemente, até eu lembro em São Paulo... Ah, eu soube que você triunfou lá, inclusive. Quem sou eu? Quem sou eu? Nós tínhamos... Estou brincando com ele. Uma coisa importante que eu senti foi o seguinte, onde Jesus ficou, na prisão que Jesus ficou, que é uma realidade totalmente diferente do que a gente imagina. Não é aquela coisa, a pessoa desce por cima, com alguma amarrada aqui, desce e fica ali. Então, é aquilo que o São Paulo diz, coloque-se no lugar do preso, do torturado, como se você fosse preso. Então, nós descendo, dentro da rocha, ali onde Jesus ficou, um espaço talvez não chegue a 10 metros quadrados. E quando começaram os padres, os diáconos a descerem, eu comecei a ficar meio angustiado ali, porque começou a ficar apertado, apertado, apertado. Então, a gente fica pensando. É aquilo que eu imagino que Jesus sentiu. Por isso que ele diz, coloque-se no lugar do preso, como se você fosse preso, como se você fosse torturado. Então, antes de discriminar, de colocá-los como uma escolha das sociedades segregadas, é preciso perguntar não por quê, mas o que nós podemos fazer para resgatar esse nosso irmão. Para mudar essas situações. Agora, Fabrício, a Fábrica Esperança tem qual finalidade? Em que projetos vocês trabalham lá para oferecer ao egresso do sistema, para que ele possa aprender alguma coisa? Qual é a rotina da fábrica? A fábrica tem dois eixos. O primeiro eixo dela é a capacitação desse indivíduo. É quando ele sai do cárcere e passa por um programa de reabilitação interna dentro da fábrica. Nos eixos que nós oferecemos de emprego, nós temos lá limpeza e conservação, prestação de serviços de limpeza e conservação, corte e costura, panificação. E agora nós estamos voltando com a cozinha, que não vai ser mais um restaurante popular, mas uma cozinha industrial, que ela vai fornecer marmita para o próprio encarcerado do sistema penal, através de uma empresa que presta serviço ao sistema penal. Então, nós começamos a abrir outros leques que ela perdeu ao longo desses últimos quatro anos passados. Então, hoje, a fábrica Esperança, ela tem hoje uma área de indústria, na área do téssio, na área de rouparia, rouparia, que é uma das melhores do estado do Pará, para quem não conhece. Nós fazemos a maior parte do sistema de saúde, dos lençóis, das frônias, das roupas, dos enfermeiros, das roupas de resgate. Nós fechamos até com o próprio prefeito Zenaldo, nós fornecemos todo o farnamento da guarda municipal. Hoje, os guardas que estão na rua, a roupa foi feita pela fábrica Esperança. A fábrica Esperança tem essa parte têxtil, assim? Têxtil, muito forte. Muito forte. Hoje, nós equipamos, nós estamos reequipando agora, comprando mais máquinas. Estamos agora recebendo uma doação de 300 computadores, onde nós vamos montar a nossa própria escola de informática, aprendizado. Devo estar inaugurando em agosto, se Deus quiser. Estamos formulando agora só a parte de convênio. Nós vamos ficar com uma grande escola de informática, dentro do pátio da fábrica. E nós vamos criar agora uma sala de design, onde nós vamos desenhar as roupas. Nós já desenhamos, mas é muito precário ainda para a exigência do mercado. Como a gente conquistou já uma parte do mercado privado, não trabalhamos só mais para o governo do Estado, mas nós já estamos fornecendo para algumas empresas, nós estamos nos especializando na área cada vez mais. Então, agora nós vamos treinar, Jaco, Láda Mir, e estou dando de primeira mão aqui no seu programa, nós vamos criar agora uma área de design, onde os próprios egressos vão passar a fazer essa função. Então, eles mesmos vão desenhar roupas, para empresas, por exemplo. Se você tem uma empresa, que é um escritório de advocacia, você quer um uniforme padrão, para a sua recepcionista, para o seu motorista, para o seu funcionário, nós vamos desenhar, nós vamos desenvolver com a tua marca, aqui de uniforme, e nós vamos apresentar para ti um projeto, desde a formação do uniforme, entendeu? Até a entrega do material costurado. Agora, Fabrício, eu vejo que é um trabalho muito interessante, né? Agora, além deste trabalho, do ponto de vista operacional, qual é o trabalho que é realizado com esse egresso, do ponto de vista social, psicossocial, porque é preciso haver um acompanhamento, de um outro aspecto, que é muito forte, e crucial também, para a ajuda desta pessoa, que está voltando ao convívio social, mas daqui a pouquinho, você responde depois do nosso aproprio cultural, tá bom? Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje tratando do tema reinserção social. Estou recebendo o Fabrício Gama, que é diretor-geral da Fábrica Esperança, e o diácono Ademir Silva, que é coordenador da Pastoral Carcerária. E no bloco anterior, antes de chamar o apoio cultural, eu perguntava para o Fabrício, qual é, além da formação profissional, que ele precisa ter do ponto de vista técnico, qual é o acompanhamento, o nível da assistência social, que esse egresso recebe, porque ele está voltando para a sociedade, ele está voltando ao convívio com a família, que muitas vezes passou, também sofreu as sequelas da sua ausência, enfrenta a necessidade de um apoio para ser acolhido no mercado de trabalho, porque ele não vai ficar a vida toda na Fábrica Esperança, o objetivo é que ele possa ser autônomo e depois caminhar. Qual é o acompanhamento paralelo à formação profissional, que, do ponto de vista da assistência social, que este egresso recebe? Nós temos, dentro da Fábrica Esperança, o núcleo de recessão social. Núcleo de recessão social. Esse núcleo é formado por duas psicólogas, duas assistentes sociais, uma pedagoga e... dois auxiliares. Esse núcleo, ele tem como competência fazer justamente essa triagem, essa avaliação, a chegada desse indivíduo dentro da Fábrica. Ele chega como? Só para eu entender. Ele terminou a pena dele, assim que funciona? Não, muitas das vezes ainda estão respondendo. Com penas alternativas. Com penas alternativas. Com penas alternativas. Então, o que acontece? Ele vem para lá. Lá ele é feito uma avaliação dele. Bom, qual foi o tipo de crime dele? Como foi que aconteceu? Se ele é residente nesse tipo de crime? Tem todo o questionário, que esse questionário, ele é pessoal, ninguém tem acesso. Muitas das vezes, eu nem quero ter acesso. Eu não peço. Fica restrito na recessão, dentro de um computador, com senha, que só a recessão tem acesso a isso. Por quê? Justamente para a gente não divulgar, para que a pessoa não tenha nenhum tipo de discriminação dentro da própria fábrica. Porque lá eu recebo. O traficante, eu recebo. O assassino, eu recebo. Que praticou vários tipos de crime. Então, para mim, não interessa o que ele praticou. Interessa o que nós vamos tentar resgatá-lo. Então, a gente criou esse mecanismo para justamente ficar restrito a essas informações. Quer dizer, só um corpo de profissionais técnicos que têm acesso a aquilo, porque precisam saber, exatamente. Para estudar, a pessoa estudar o desenvolvimento dela. Mas ninguém tem acesso. Esse foi o primeiro ponto. Segundo, não adianta você só trabalhar o apenado. Ele continua morando no mesmo lugar, nas mesmas condições, no mesmo lugar que ele foi, muitas das vezes, preso, cometeu o crime. Então, você tem que trabalhar a família. Então, nós passamos a fazer o acompanhamento dele dentro do trabalho e na sua casa, na sua família. saber se a mulher é usuária de torpecentes químicos, saber se ele tem filho que tenha problemas com a justiça, como é a família dele no dia a dia, o que ele representa para aquela família, se ele é o arrimo daquela família. Então, tem uma análise toda que ela é mais criteriosa, detalhada e mais, vamos dizer, profissional, que é daquele profissional da área. Essa equipe é comandada por uma psicóloga que tem mestrado, que é a doutora Bianca, que é uma excelente profissional, dedicada demais, até demais. Não tem horário para ela, não tem dia, o Diáculo Ademir já teve o prazer de conhecê-la. E essa equipe é montada de pessoas que não tem só o ícone profissional. Elas se envolvem dentro desse projeto, porque o que é mais interessante é que se a gente não se apaixonar por ele, não adianta, ele não tem resultado. Eu gostaria de dar um depoimento, se você me permitir, que eu já dei, o Diáculo Ademir me acompanhou. Quando eu fui para a Fábrica Esperança, o governador pediu que eu fosse assumir a Fábrica Esperança, eu fui no momento de uma intervenção. e o governador pediu que eu avaliasse como é que estava, por que não estavam andando os projetos, e eu fui para lá. Eu não sabia o que era Fábrica Esperança na essência. Eu sabia o que era Fábrica Esperança porque eu fui na inauguração com o governador Simão Jatine na época. E eu tomei um susto da primeira vez que eu assumi, eu tomei um susto quando eu cheguei lá. Por quê? Aquele espaço sombrio, as pessoas mazeladas, muito revoltadas, não tinham timbre para falar, não tinham comportamentos para ter. Era uma coisa assim, tu pisavas lá, parece que tu estava dentro de uma parte do sistema carcerário. Se reproduzia ali a exclusão que havia. O próprio ambiente reproduzia a exclusão. Reproduzia. Ele era definido assim, administrativo e egresso. Então eles tratavam o egresso como se ainda fosse uma parte do sistema, como nós tivéssemos parte do sistema penal. A primeira medida que eu tomei foi montar uma relação com eles. Eu fui para a sala deles, eu fui participar do dia a dia deles para ver o que era aquilo. Porque quando eu cheguei, eu cheguei também com aquele requício do pensamento de dizer assim, eu vou cuidar dos caras que fazem mal para as pessoas na rua? Como isso? Isso não está mudando. E aí você vai aprendendo. É porque muita gente diz isso, vamos cuidar de bandido. As pessoas falam logo assim. Era isso. As pessoas dizem assim, vai cuidar de bandido. Vai cuidar de bandido, daqui a pouco eles vão estar te matando, um monte de gente que não tem nada. Vão estar te roubando, vão estar te assaltando, vão estar fazendo mal para ti. É um preconceito. É um preconceito. E eu cheguei com aquilo, com aquela carga toda. Imagina, tu chegar para um lugar desconhecido com uma carga de preconceito. Uma carga de preconceito. Bom, no primeiro mês, foi muito difícil para me aceitar. Quando eu comecei a me envolver com eles e a passar a ser não o diretor, mas um parceiro de trabalho para uma evolução, uma construção, um fortalecimento de um projeto que é deles, não é meu, eu sempre usava o discurso seguinte, eu estou diretor, não sou diretor. A nomenclatura é eterna. Eu não. Eu vou passar. Vocês querem parceiro? Vocês querem levantar isso aqui? O governador está dando a oportunidade de a gente levantar para não acabar o projeto. Vocês topam? Vamos topar? Vamos. Vamos se abraçar? Vamos. Então, eu comecei a passar todo mundo como funcionário. Lá não existe egresso. Eles são funcionários. Eles têm o mesmo direito que eu, lá dentro. Como é que eu vou dividir que o cara é egresso e eu sou funcionário? Se ele tem carteira assinada, se ele recebe vale alimentação, se ele recebe vale transporte, se ele recebe cesta básica, se ele recebe todos os benefícios, como é que eu vou discriminar? Se eu estou lá para ressocializar, eu vou discriminar. Então, nós passamos a adotar a relação única. Todos são funcionários, todos têm deveres e direitos. Então, vamos passar a esse princípio. Quer dizer, a relação foi importante para o processo de mudança e a gente pode até dizer para o processo de reinserção. O Diáculo Ademir, que acompanhou, é uma testemunha viva disso. Às vezes que ele foi lá antes, não que eu seja o melhor e, pelo amor de Deus, eu não quero ter essa pretensão aqui. Eu só estou dizendo que de administração para administração tem uma diferença. A minha foi para mais próximo da realidade do que eles viviam. Eu, graças a Deus, tenho a clareza de saber que eu sou diferente deles, porque eu tenho uma situação social que não permitiu eles terem. Eu posso ter um carro e eles não podem ter. Eu posso comprar uma roupa e tal e muitos deles não podem comprar. Então, eu sempre vi que a dificuldade deles era maior que eu. E eu tive um aprendizado muito grande que eu quero deixar aqui registrado. Eu estava com o meu coração muito congelado. Eu era uma pessoa bem arrogante, muitas das vezes. E eu tive uma transformação muito grande nessa convivência. Eu passei a ser um homem melhor. Um homem que aprendi que as dificuldades dos outros é muito maior que a minha. Então, eu sou feliz por tudo que Deus me deu e que eu tenho. Como eu poderia ser mais triste que um cara daquele que vem todo mazelado e consegue terminar o dia sorrindo com todas as dificuldades prestando um trabalho de onde ele veio e o que ele cometeu. Então, eu passei a ser um homem melhor. Um cara mais que aprendi a ouvir as pessoas, a ver a necessidade das pessoas, a cobrar mais o certo para que eu possesse ser o exemplo deles. Então, eu passei a ser um homem que o meu dia a dia tem que estar dentro do eixo para que eles tenham como exemplo. Porque eu acabo sendo o pai de todos eles e não posso fugir dessa regra. É uma verdade. Quer dizer que a direção trouxe para você também uma melhoria enquanto pessoa humana. Você se sente uma pessoa humana melhor. Um homem melhor. Um homem diferente. Um homem que pensa diferente. Olha, eu não sou muito melhor. Hoje, eu posso dizer que eu sou capaz de administrar qualquer tipo de projeto social em qualquer lugar do mundo. Porque hoje, eu não precisei fazer a pós-graduação. a convivência e o dia a dia, o aprendizado que eles te passam, tocou que você vê que você pode transformar uma pessoa não pela punição, não pela vingança, mas sim por tratos. Eu quero te dizer que muitos deles chegam na minha sala lá fora. Por que eu vou pegar? Por que eu vou fazer? Quando eu entro na minha sala, você entra na cadeira, rapaz, o que é que tu estás fazendo? Por que tu queres brigar? O que é que está acontecendo? Me fala o que é que está acontecendo. Me diz. Com dez minutos, estão chorando. Parece uma criança na mesa. Sabe por quê? Porque eu peguei e disse, vem cá, tu estás aqui, tu é outro homem. Tu queres voltar para ser o que tu era antes? Ou tu queres ser esse homem que tu és hoje? aí começa devagar e choram que nem crianças. O Diáculo Ademir, ele tem uma participação muito importante dentro da fábrica, muito mais próxima, porque eu costumo dizer que ele tem uma responsabilidade junto comigo. A dele é curar uma parte que eu não posso curar. É curar almas. É curar o ser humano por dentro, através da palavra, que ele tem um dom. e talvez eu não tenha o dom da palavra do ministério, mas ele tem. Então, ele, junto comigo e outros parceiros, podem mudar muito, transformar a sociedade, porque a igreja, ela não é a responsável, ela é uma parte integrante dessa mudança, porque ela alcança o que o governo não alcança, o que eu não alcanço, porque a igreja alcança as pessoas, ela alcança o coração. É verdade. Então, é fundamental a participação da igreja nesse processo. Agora, Diácono, como é esse seu trabalho na Fábrica Esperança? Eu sei que nas Casas Penais vocês vão lá, vocês dão aquelas palavras, fazem as celebrações, mas na Fábrica Esperança, como é exatamente o trabalho lá? Bom, na Fábrica Esperança, eu faço parte do Conselho Administrativo, né? Então, a gente tem essa parceira da pastoral carcerária, a gente procura também atuar com o mesmo processo dentro da Casa Penal, né? Trabalho de evangelização, sempre que nós somos chamados, celebrações, enfim, e dentro do possível, caminhar com a própria Fábrica Esperança, por exemplo, agora, já no ano passado, esse ano também, na Semana Encarcerada, tem um projeto Cidadania, que a gente levou lá para dentro, participando do Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria, onde vai ser tirada carteira de identidade, título de reitor, CPF, reconhecimento de paternidade, enfim, o trabalho que nós temos com isso é esse, esse trabalho de parceria que, de uma certa forma, é claro que no nível mais, nível diferente, o mesmo trabalho que a gente faz na Casa Penal, trabalho de evangelização, evangelização através da palavra e de uma parceria, justamente buscando esse processo de resocialização. E tem uma coisa muito importante também que o Fabrício colocou e eu queria passar até para a comunidade que você sabe que você tem uma audiência muito grande, aproveitar esse momento mais uma vez e dizer o que o Fabrício colocou é a magia desse relacionamento com uma comunidade que para muitos deve ser excluída, deve ser segregada. Eu, por exemplo, ainda estou muito longe, ainda sou um grãozinho de areia ainda no reino de Deus, mas eu cresci muito a partir desse relacionamento. A partir desse relacionamento com, direto nas Casas Penais e depois na Fábrica Esperança que a gente vê nessa caminhada realmente a satisfação deles, essa progressão. Eu lembro, eu estava ali na Pedreira, na Antônia Iverdosa, nessa época que a fábrica estava em crise, um camarada, um interno chegou para mim, um egresso, chegou para mim e disse, poxa vida, pelo amor de Deus, não deixa a fábrica Esperança, porque eu tenho uma época que a fábrica Esperança realmente já estava bem capenga, há uns três ou quatro anos atrás. Ele falou, pelo amor de Deus, não deixa a fábrica Esperança acabar. Pode ter certeza, tenha fé que a fábrica não vai acabar. Então, a gente procurou fazer esse acompanhamento, o Fabrício dá muita abertura para esse trabalho e sempre nos convida a participar dessa caminhada com os colaboradores, que não são chamados agressos, mas colaboradores. Então, eu acredito que é uma participação pequena, modesta, mas que tem muito amor aí. Mas vocês lá fazem o que? Uma pregação da palavra? Uma partilha do evangelho. Agora, é muito importante, isso até se enquadra dentro do que você colocou na semana passada com o doutor Nelson Ribeiro, a questão da doutrina social da igreja, que não pode se limitar só a questão transcendental, só a pregação da palavra, mas participar da questão social, dessa evolução, dessa caminhada de reinserção social, que está inserida nesse contexto social da doutrina da igreja. Se preocupar não apenas de dizer, aceitar Jesus, se libertar do pecado, mas transformar toda essa mudança em Cristo, também para uma ação concreta. Existe o dia seguinte, Exatamente. O dia seguinte da conversão, o que eu vou fazer com essa pessoa? Não é só. Aí você colocou uma coisa importante, a gente até reza para que a Fábrica Esperança se estenda para outras cidades do nosso Estado, porque realmente há um esforço muito grande, mas ainda é uma parcela em relação ao número de egressos, que são milhares. Hoje nós temos quase 12 mil presos, temos familiares, tem os que já passaram pelo sistema penal, enfim. Então seria necessário que mais Fábrica Esperança fosse criada no Estado. E também até, volto a citar a questão do programa Começar de Novo também, que a classe empresarial podia apoiar tanto, aumentar o seu apoio tanto ao projeto Começar de Novo como a Fábrica Esperança, que tem inúmeras formas que serão colocadas ao longo do programa. Agora, Fabrício, você fala que é um pensamento do governo ter criado a Fábrica Esperança, mas, por exemplo, a iniciativa privada não poderia ajudar vocês? Não há essa possibilidade de receber essa ajuda? Daqui a pouquinho se responde para nós como ajudar a Fábrica Esperança. Projetos como esse a gente tem que pedir ajuda. Com certeza. Essa ajuda que faz com que a gente também transforme a sociedade. Tá bom? Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, tratando do tema reinserção social, eu perguntava para o Fabrício Gama, diretor-geral da Fábrica Esperança, quais os apoios que ele pode receber também da iniciativa privada ou como é, se é possível isso, Fabrício, é possível ou é algo só exclusivamente do governo? Assim ou não? Como é que funciona? O governo do Estado, ele tem uma grande parcela porque ele é o criador do projeto. Criador de um projeto. Criador do projeto. Mas nós trabalhamos com empresas privadas, nós já fizemos para grandes empresas, por sinal, nós acabamos de entregar mais de 11 mil macacons operacionais para uma empresa de fora, do consórcio Belo Monte. E aí, isso vai para a Fábrica Esperança? O lucro disso tudo? O lucro vai para a Fábrica Esperança. Ele recebe um salário, todos eles? Todos eles. O governo do Estado, ele paga, ele passa para a Fábrica Esperança um contrato de gestão através da SUZIP. É SUZIP. Onde garante todos os salários dos funcionários da Fábrica Esperança. Nós temos o contrato de terceirização, as OS que nós chamamos, que é o contrato de limpeza e conservação com as secretarias. Esse é um contrato que eu gostaria que as empresas privadas nos consultassem, vissem o nosso preço, conhecessem o nosso trabalho. Esse trabalho, a gente fornece a mão de obra do egresso do sistema penal para que ele faça o serviço de limpeza e conservação naquele determinado órgão. Nós também temos agora, a partir da minha gestão no início de 2012, nós conseguimos recuperar a cartela de clientes privados, que não eram mais clientes da Fábrica Esperança. por motivos alheios e a gente não quer aqui aprofundar, mas que nos últimos quatro anos do governo passado se perderam. Ninguém queria fazer mais com a Fábrica Esperança. Nós conseguimos resgatar isso. E hoje nós estamos fazendo para empresas, empresas de vigilância, nós estamos fazendo para empresas na área de construção civil, só que não é muito pequeno esse fluxo para o tamanho que tem nessa situação, nessa demanda. E que serviços vocês oferecem, só para lembrar, para essas empresas? Quais são? Nós, na área de limpeza e conservação, panificação, por sinal, nós temos, eu vou ter a oportunidade de mandar aqui para você, infelizmente hoje é sábado, nós estamos funcionando, a nossa cesta de biscoitos e pães fabricado pela Fábrica Esperança. Não deixa a desejar a nenhuma panificadora dentro do Estado Pará. Diáculo Alemi sempre toma café com a gente, pode ser testemunha viva disso. Só que ele tem a sorte que Deus deu a ele o dom de não engordar. Então, ele come várias cestas e não engorda. E não engorda. Mas vamos continuar. Nós temos duas nutricionistas que são capacitadas, têm mestrado, doutorado para fazer o acompanhamento do alimento que sai da fábrica. Nós fornecemos todo o alimento do Propaz, quer dizer, as crianças do Propaz são alimentadas pelos nossos produtos. Nós fornecemos alguns bufês para o próprio Estado. A Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e Polícia Civil, as suas operações são alimentadas pelo lanche da Fábrica Esperança. Você já tinha falado do restaurante popular. Restaurante popular. Eu entendi muito bem. É ligado à Fábrica Esperança? Isso. O restaurante popular, quando a governo do Simão Jaté inaugurou, inaugurou com o restaurante popular. No governo passado, na governança da Ana Júlia, eles acabaram com o restaurante popular. Certo. Então, eu fiquei sem opção da volta do restaurante popular. E o que é que eu criei? Nós criamos uma parceria com uma empresa que é da SUZIP, que essa empresa ela vai usar o nosso restaurante e a nossa mão de obra, já no, a nossa mão de obra já na folha de pagamento dela, vai comprar os nossos produtos da padaria e vamos fornecer para as penitenciárias, não, mas para as delegacias da região metropolitana. Então, nós vamos reativar o restaurante, vai ser mais um braço que estava parado e que agora a gente está conseguindo com essa parceria funcionar. E nós vamos receber tanto pela parte de eles comprarem a nossa panificação, o contrato amarra, eles comprarem todo o nosso produto de panificação, absorver nossa mão de obra e toda a sua vestimenta, esse equipamento também comprado da fábrica e pagar as manutenções, água, luz, quer dizer, nós vamos tirar uma despesa da nossa costa e nós vamos movimentar esta mão de obra e nós vamos poder contratar com isso mais 30 agressos agora. Nós vamos passar a ter 330 agressos no nosso quadro. Isso que é um trabalho interessante, por isso que eu perguntei que serviço vocês oferecem, porque a iniciativa privada, muita gente está nos assistindo, está nos acompanhando, é convidado a participar deste projeto, quer dizer, é uma colaboração importantíssima, porque por detrás do contrato, por detrás daquilo que você vai assinar, tem o objetivo de ajudar essas pessoas. pessoas. Então, é uma parceria extremamente importante, Ademir? A sociedade civil é convidada a participar, principalmente, a parte empresarial. E não vão se arrepender, não é verdade? Não tem medo da Fábrica Esperança. É isso que eu queria dizer. Não tem nenhum medo da Fábrica Esperança que não há nenhum problema em fazer convênio e contrato. Eu digo até o seguinte, a partir do momento que a sociedade tomar conhecimento, a sociedade civil de uma forma geral e destaque a classe empresarial que tem condições de apoiar esse tipo de trabalho, a partir do momento que houver uma adesão, não apenas no sentido técnico, enfim, mas sobre todos os aspectos, econômico, social e cristão, os resultados vão aparecer. Então nós temos que ter consciência que toda essa mudança, que não basta apenas como muita gente faz, hoje o que mais se vê é a indústria da segurança, cercas elétricas, enfim, câmeras de vigilância, estão faturando horrores. Enquanto a partida, a violência aumenta cada vez mais, isso não está resolvendo. O que resolve hoje em dia é cada um tomar consciência. de que antes de perguntar por que isso aconteceu, o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça. E a partir daí, à luz do evangelho, tomar atitudes verdadeiramente cristãs, ao contrário de discriminar as pessoas, procurar ajudá-las a sair dessa situação. Como é que nós, como é que a sociedade quer que a violência diminua, se nega trabalho aos presos, aos regressos, aos familiares. eu já vi casos de pessoas que trabalhavam e quando descobriram, o patrão descobriu que era parente de preso, demitiu. Então, se eu fecho a porta, essa porta vai ser arrombada. Então, é hora de nós, enquanto sociedade, em particular, a classe empresarial, acreditar um pouco mais nessa comunidade. E eu faço até um apelo também na... não sei qual foi o vereador que apresentou um projeto-lei a partir do qual há 5% do... e esse projeto foi aprovado, 5% das vagas, dos projetos, das licitações, as empresas vencedoras das licitações deveriam reservar 5% para familiares e egressos. Se, de repente, a empresa quer admitir, mas não quer no seu quadro, pode até usar esse de terceirização da fábrica, as crianças, e se contratam. E 5% é um número pequeno é. Aí, as outras... isso que eu faço até uma sugestão a qualquer deputado que esteja nos assistindo, com certeza, que algum deputado apresente esse projeto também para que isso aconteça a nível de Estado. Que perante 5% ou 10% das vagas para executar os trabalhos licitados no Estado sejam reservados para os egressos. O que pode se usar como um ponte é a fábrica esperança através de terceirização. Esse é o momento, a hora é essa, de acabar com a... Nós não vamos acabar do dia para a noite, mas vai se diminuindo aos poucos. Com certeza. Agora, Ademir, vai haver em maio uma semana que vocês estão planejando e eu queria que você falasse um pouco para nós sobre isso. Que semana é esta? É a Semana do Encarcerado. Semana do Encarcerado. O que é a Semana do Encarcerado? A Semana do Encarcerado foi uma forma que a pastoral que a Arquidiocele de Belém através da pastoral do carcerado encontrou de manter em evidência os assuntos discutidos na campanha da Fraternidade 97 que foi o tema Fraternidade do Encarcerado e Cristo Liberta de todas as prisões. Então, a semana, esse ano, ano passado, o tema foi Começar é Possível. Começar de novo é possível. E esse ano, os desafios da reinserção social no Estado do Pará justamente para discutir essa questão. Então, quer dizer, a pastoral carcerária seja nos presídios, seja junto à Fábrica Esperança, a preocupação não é só falar do Evangelho. Porque se fala assim, se partilha o Evangelho com eles, eles aprendem, nós aprendemos também, porque eu tenho muito que aprender, tenho aprendido muito com eles e também trazer à tona essa questão social que envolve o egresso. Então, a Semana do Encarcerado tem como objetivo isso, dar sequência, dar continuidade às discussões da Campanha da Fraternidade que gerou justamente em torno desse processo de ressocialização, reinserção social para que não fique esquecido. Então, a nossa ideia é chamar a atenção das autoridades, seja a que nível for, municipal, federal ou estadual. É no sentido de que aquilo que você colocou, não é a teoria de Foucault, vigiar e punir. Mas tudo bem, vamos, a pessoa fez alguma coisa errada, que se responsabilizar, evidentemente. Tem que ser responsabilizado. Mas não pela punição, né? Tem que pagar. Agora, que seja em condições dignas, que seja, que a lei, que a lei de execuções penais seja não apenas uma coisa filosófica, mas seja colocada em prática. Direitos de acomodações dignas, trabalho, lazer, estudo, porque hoje o sistema carcerário nacional, ele está falido a nível nacional, é uma realidade. É um sistema de exclusão. É um sistema de exclusão. Eu lembro que teve uma casa penal que foi inaugurada há alguns anos atrás, aí na época, você achava, não, porque essa foi construída nos padrões internos, nos padrões europeus, só que ele esqueceu de dizer que foi copiado de calabouços. Então, tem mais de 10 anos que aconteceu a recuperação dessa casa, a construção dessa casa. Então, eu estou até feliz porque o superintendente anunciou que vão ser construídas 20 casas penais, já tem verba para isso, mas a gente espera, e tem certeza que vai acontecer, que essas novas casas penais sejam construídas com padrões através do qual a pessoa realmente, a casa penal seja uma casa de ressocialização, que até aqui não é, não tem sido nesse sentido. Tem um grupo de pessoas desforçadas atrás do DAE, enfim, do núcleo de reinserção social da SUZIP, mas ainda é muito pouco porque a realidade das casas penais que foram construídas é totalmente, é prisão, é o vigiar e punir, segregar. Então, a gente espera que isso aconteça. E vai ocorrer quando a semana? A semana vai acontecer de 6 a 10 de maio. 6 a 10 de maio. A abertura vai ser no auditório do Colégio Santo Antônio, inclusive vai ter uma apresentação de um grupo de teatro do CRC. As pessoas fazem, as mulheres fazem um trabalho maravilhoso internas, né? E depois vai ser onde? E depois vai ter, vai ser nas casas penais, com celebração de missas, palestras, curso de pintura, que a gente já, no terceiro ano, a gente conta com apoio da Fundação Curro Velho, que dá um curso de pintura. E no dia 11 vai ser o encerramento com uma missa na Basílica e vai ser o lançamento do concurso de pintura, que já está na sua quarta edição. Então, os resultados têm sido significativos. E isso faz com que a gente se sinta, não é importante, mas cada vez olhar, quando a gente recolhe no nosso quarto, antes de dormir, conversar com Jesus, dizer, mestre, você, eu estou recebendo muito de você. manda o Espírito Santo para ver se me orienta, para ver se eu faço, consigo fazer alguma coisa por merecer. Porque quanto mais faz, mais tem para fazer. Quanto mais faz, mais a gente sabe que fez pouco. Agora, Fabrício, a Fábrica Experiência trabalha nessa semana? Tem algum momento que vai aparecer o trabalho de vocês? Qual vai ser o momento? Nós temos essa parceria com o Diáculo Ademir, onde a fábrica vai estar com ele fornecendo o café da manhã, para os nossos egressos, para os encarcerados. Nós vamos estar também com palestras, junto com o Diáculo Ademir, com o nosso núcleo de recessão social, vai estar apoiando ele e ele tem, nesse dia, o nosso total apoio da fábrica. Porque, como foi colocado aqui pelo Diáculo Ademir, o problema carcerário, ele é sério em todo lugar do mundo, especificamente no Brasil. Porque no Brasil, nós temos várias tipificidades de crimes e o nosso Código Penal é um Código Penal arcaico. Então, você hoje prende uma pessoa que cometeu um delito grave, com 48 anos, um advogado consegue o alberto de corpos e tira para ele que responda de verdade. Aí, um outro cidadão roubou uma lata de leite para poder dar o mingau do filho dele e, como ele tem menos condições, aí, geralmente, o juiz condena e coloca ele lá para passar um ano, dois anos misturado com todo mundo. Então, graças a Deus, nós temos um juiz hoje, Dr. Rendeiro, que está com uma nova política judiciária, digo assim, que tem mudado esse quadro, a gente tem discutido muito, tem conseguido alcançar muitas coisas. com ele, por exemplo, nós temos um egresso do sistema penal que ele hoje é tido como um dos melhores funcionários da fábrica Esperança, só que ele respondia por dois tipos de crimes. Então, ele foi, ele já tinha sido condenado por um e o juiz já tinha decretado a sua, ele já tinha pago a pena, já estava assinando, mas no meio do caminho disso, ele estava recebendo a outra condenação e foi condenado a se recolher de novo ao regime carcerário, ao regime de reclusão. E um homem que já já tem a recuperação hoje, dirige um projeto social, quer dizer, com vocês, ele dirige, ele dá treinamento de futebol para crianças carentes no bairro do Jurunas e nós conseguimos reverter com o Dr. Rendeiro essa situação que nós íamos perder para o processo burocrático da lei, um indivíduo que se recuperou. Então, esses detalhes que eu acho muito importantes, que ajudam e a gente espaço como os seus, que o seu espaço é visto por pessoas de, a gente costuma dizer, formadores de opiniões, é importante para que a gente passe esse recado, que elas possam procurar conhecer mais esses trabalhos sociais, porque, como a gente colocou, não é a prisão que vai resolver o problema do indivíduo, ele tem que pagar pelo crime. Mas e aí? Ele vai sair, vai fazer pior do que ele entrou? Então, mora a fabricar pessoas boas, vamos tentar resgatar. Que de mil a gente resgate dez, nós fizemos um papel muito importante. Agora, qual é um telefone que alguém poderia entrar em contato com você, com a fábrica que está assistindo ao programa, puxa, eu quero ajudar, eu quero participar, eu gostaria de fazer, conversar um pouco melhor. Qual seria o telefone que você deixaria para nós, Fabrício? 3039-1361. Repita de novo. 3039-1361. 61, 91, DDD Belém. 91, Belém. 91, 3039-1352. 3039-1352. E o nosso e-mail é fábricaesperanca arroba hotmail.gov.com.br Hotmail? É. Perdão, é... .pa.gov.com.br Porque no governo é PA, né? Então é fábricaesperanca, porque não tem o cedilha, né? Não tem cedilha, né? Arroba. Arroba. .pa.gov.br Muito bem, aí a pessoa vai ali e pode entrar em contato com você. Neymico, olha o telefone, novamente. É 8701-1361. 8099-8701-3099 e 8368-1365. 8368-1365. Eu só queria complementar uma coisa com relação à Semana do Encarcerado, até dentro dessa parceria com a fábrica Esperança, que vai ter um mutilão da cidadania, que começa com a abertura no Colégio Santo Antônio, uma palestra sobre essa questão da... o desafio da reinserção social no Estado do Pará. Aí vai ter as atividades nas casas penais que eu já coloquei. E no dia 10 vai ter o mutilão da cidadania, onde vai estar o Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Justiça, da Fábrica Esperança. Tinha a carteira de identidade, tinha o diretor, essa documentação básica que garante a cidadania. É mais uma parceria também que está dentro da Semana do Encarcerado. Fabrício, obrigado pela sua participação aqui. Obrigado a você por esse espaço. 10 segundos para as suas considerações finais, porque eu estou em cima da hora. Diga lá. Muito obrigado por esse convite, por esse espaço. E faço um apelo a todos os seus telespectadores que visitem a Fábrica Esperança, que dê essa credibilidade à Fábrica Esperança, que leve a sua empresa e que nós possamos prestar um serviço que o nosso serviço é de qualidade. Não deixa a desejar para nenhuma empresa. E espero que a Fundação Nazaré dê mais oportunidades a nós. Obrigado, pastor Diago Ademir, por esse carinho da Fábrica, que é uma pessoa sempre presente. E a você, por esse espaço, por esse sucesso. Parabéns, que seu programa seja sempre sucesso. Muito obrigado. meu santo. Bem, eu vou saber o meu objetivo porque o tempo é curto. Eu quis dizer para você que está nos assistindo, primeiro agradecer a você por esse espaço. Me permite até popularizar. Gente, eu sou diácono, diácono, às vezes servo. Eu escolhi servir a comunidade carcerária. Eu amo o que eu faço e faço um convite a você. Se você ama a Deus, me dê esse presente. Venha para a pastoral carcerária porque nós precisamos de mais gente. Volto a dizer, eu amo o que eu faço e você entrando, você também vai passar a amar. Com certeza. Muito obrigado a vocês mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.